Olá, meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Se vocês querem mais essa dica, se vocês querem aprender, vamos lá para o vídeo! Meus amores, para a gente fazer a nossa florzinha, nós vamos utilizar aqui dois tons de EVA. Eu vou utilizar aqui o EVA branco e esse EVA verde cítrico. Você pode estar usando também outro tipo, outra cor de EVA verde. Vou utilizar aqui algumas tintas. Eu vou usar aqui o cereja, pode estar usando o vermelho, o verde maçã, um pouquinho do preto, o verde musgo para pintar a folha e também vou utilizar um pouquinho do amarelo. Vou utilizar um pedacinho de corda de sisal para fazer aqui, ó, o miolinho da nossa flor. Eu utilizei aqui a cordinha de sisal, cola, fita floral e aí vocês vão acompanhando aí o vídeo e vocês vão anotando aí os materiais, tá bom? Então, vamos lá começar! Pessoal, para fazer aqui o molde da nossa pétala, da nossa flor, eu vou utilizar um quadradinho 12 por 12, você pode fazer menor ou maior. E aí eu vou fazer um risco aqui, ó, lembrando que o nosso quadradinho, ele vai ficar em formato de triângulo, certo? As pontinhas aqui, ó, então aqui primeiro eu vou fazer o cabinho, eu já tirei o molde aqui, vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? Vai ficar desse jeito aqui o molde. Então, como foi que eu tirei esse molde? Eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz aqui o cabinho, né? Desenhei aqui o cabinho da minha pétala. E essa parte aqui, ó, e aqui eu vou subindo, ó, até chegar aqui na pontinha. E do outro lado também. É só. Agora eu vou recortar. Até chegar aqui na pontinha. Se vocês tiverem dificuldade, vocês cortam o modelo de uma folha. Então, não vai ter dificuldade para vocês tirarem o molde, tá vendo como é que é simples? O importante é que vocês deixem esse cabinho aqui. Pronto. Esse aqui ficou até maiorzinho do que esse rosa, tá vendo? Porque esse rosa aqui, eu cavei bastante aqui. Mas não tem problema o tamanho que vocês forem tirar. Então, como eu fiz a flor aqui, eu vou fazer, só mostrar para vocês como é que corta. Eu vou tirar aqui o molde desse rosa aqui. Para ficar igual o outro. Então, depois que você tira, você precisa só de um molde. Depois que você tira aqui, aí você pode estar colocando aqui no seu EVA. Aí você vai riscar. Eu preciso de quatro dessa aqui para fazer a minha florzinha. Pronto, meus amores. Depois que eu risquei aqui, eu vou fazer a pintura aqui da minha pétala. Para isso, eu vou estar utilizando cereja. E também o verde maçã. Vou pegar um pirizinho aqui para ficar mais fácil. Tirar o excesso aqui da tinta. Olha, eu vou estar utilizando aqui esse pincel do Pincéis Castelo, número 10, tá? Que é a língua de gato. Ele é bem pequenininho. Vou botar aqui um pouquinho de amaciante para molhar aqui, hidratar aqui o meu pincel. Você pode estar usando também um pouquinho de água. Olha, eu vou começar com... Olha, pronto. Hidratei aqui. Vou pegar a minha tinta cereja. Olha só. E vou fazer essa pontinha aqui primeiro. Depois, eu venho com o pincel, continuo aqui descendo. E vou fazendo esse movimento aqui, ó. Não precisa carregar mais o pincel de tinta, viu? Você vai fazendo esse aqui, ó. Para ficar bem suave aqui a pintura. Eu vou pegar outro pincelzinho aqui. Vou estar utilizando aqui esse pincel Pituá, número 00. Vou com agora, com o verde. E vou fazer essa base aqui de baixo. Então, eu vou começar a pintar essa partezinha aqui. Jogando para cima. Bem de levinho também. Pronto. Olha só como que fica lindinho. E fica uma pintura bem suave. Então, todas as pétalas você vai fazer desse jeito aqui, tá certo? Pronto, meus amores. Já pintei. Nós vamos agora recortar aqui as nossas pétalas. Olha só. Agora, a gente vai fazer um acabamentozinho nela aqui. Eu vou pegar aqui o pouquinho do cereja. E vou passar aqui nessas pontinhas. Aqui nessas laterais. Olha só. Só isso aqui mesmo. Deixar branquinho aqui na parte de trás. Agora, a gente vai para a nossa folha. Para fazer aqui a folha, eu vou usar o mesmo molde da pétala. Eu vou tirar aqui a minha folha, o molde da minha folha. Eu vou usar duas folhinhas para cada flor. Mas você pode colocar o tanto que você quiser. Pronto. Risquei aqui as minhas duas folhinhas. Agora, a gente vai fazer a pintura aqui em cima. Vou dar um hidratado aqui no meu pincel. Eu venho com o verde. Com o verde musgo. Vou fazer aqui essa linha do meio. E depois eu vou esfumaçando aqui, ó. As bordinhas dessa linha. Pronto. Chegar aqui, ó. Eu vou passar aqui nas laterais também. E agora, eu vou pincelando para dentro aqui, ó. Olha só como vai ficando a folha. Essa folhinha, ela é bem simples de fazer. Não está a trabalho. Olha só como é fácil. E essa partezinha aqui, você pode pintar, tá? Pronto. A nossa folhinha vai ficar assim. Eu vou fazer a próxima aqui agora. Pronto, meus amores. Agora, a gente vai recortar aqui as nossas folhinhas. Pronto. Vamos fazer agora o acabamento aqui da nossa folhinha. Tenho com o meu verde. Ó. Vou passar aqui nas laterais. E agora, eu vou pegar, ó. O meu pincel. E vou dar nas pinceladas aqui nessa parte de baixo. Pronto. 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 Pronto, meus amores. Tá pronta aqui a nossa folhinha. Meus amores, agora a gente vai modelar aqui a nossa pétala e a nossa folhinha. Vou começar aqui com a pétala. Então, você vai colocar pra esquentar. Segurando a pontinha aqui, ó. Vai dobrar o meio. Pra fazer esse vincuzinho aqui. Aí, você vai colocar agora aqui uma lateral. Vai dar uma esticadinha assim, ó. Vai colocar outra. Agora nós vamos modelar aqui a pontinha. Esticando um pouquinho, jogando pra baixo. E agora essa parte aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Pronto. Está modelada aqui a pétala da nossa flor. Agora nós vamos modelar a folhinha. A folhinha é a mesma coisa que a gente modelou a pétala da flor. Esquentou, vincou aqui no meio. Mesma coisa, pessoal. Como essa florzinha, ela é fácil, né? A mesma modelagem que você faz pras pétalas, você vai fazer aqui pra folha. Olha que interessante. Pronto. Está modelado aqui. Então, eu vou colocar aqui o araminho na minha folha. Esse arame aqui, eu vou passar aqui, ó. Fazer um furinho. Essa partezinha aqui que sobrou, eu vou colar aqui também. Vou cortar esse excessozinho aqui, ó. Pronto. Agora nós vamos fazer o pistilo aqui da nossa... Da nossa flor. Que é esse pistilozinho aqui, que fica aqui no meio, ó, gente. Então, eu falei pra vocês que eu usei aqui a... A cordinha de sisal. Ela está aqui, ó. Vou passar aqui um pouquinho de cola na pontinha do meu arame. Esse arame é número 24, encapado. Vou colocar aqui a cordinha de sisal. Uma tirinha de EVA, bem fininha. Vou dar uma esticadinha aqui pra ela ficar mais fina ainda. E vou enrolar aqui pra segurar essas cordinhas e ela não soltar. Você pode dar duas voltinhas, tá? Descendo e subindo. E pra pintar agora aqui, eu vou usar aqui o verde maçã primeiro. Eu vou passar o verde maçã aqui nessas pontinhas. Olha só. Agora eu venho com um pouquinho do amarelo. Vou dando batidinhas assim em cima, ó. E agora eu pego um pouquinho do preto. E vou fazer esses pinguinhos aqui também. Pronto. Tá pronto aqui o nosso pistilo. Vou deixar dando uma secadinha enquanto a gente vai montar a flor. Pronto. Eu tô com as quatro pétalas aqui da flor. Vamos começar passando cola aqui nessa basezinha aqui embaixo. Até na curvinha você passa a cola. Olha só, meus amores. Coloquei todas as quatro pétalas. Agora eu vou fechar. Pronto. No começo parece que vai ficar esquisito, né? Mas depois a gente vai acertando aí essas partes. Você pode dar uma cortadinha aqui pra acertar as pontinhas. Olha. E agora a gente vai colocar o miolinho primeiro aqui e depois a gente vai fazer os ajustes necessários. E vou passar aqui um pouquinho de cola aqui. E eu já vou colocando e descendo rapidinho, porque senão a cola cola. E não dá tempo você descer aqui, ó. Pra colar bem. E agora a gente vai acertar aqui agora as nossas pétalas, né? Porque a nossa flor não vai ficar assim torta. Agora você vai fazer os ajustes passando cola nas bordinhas e colocando aqui as pétalas no lugar. Tá? Agora nós vamos colocar o cabinho. Eu tô usando aqui um pedacinho de fio de internet. Vou passar um pouquinho de cola aqui na ponta. Vou colocar aqui, ó. E vou passar uma fitinha pra segurar, uma fitinha crepe pra segurar esse arame aqui, ó. Eu vou usar aqui essa mangueirinha, que também é de fio de internet. Olha só, pessoal. Agora a gente vai passar a fita floral pra fazer o acabamento. Você pode botar um dedinho mais pra cima aqui, ó. Pra começar o acabamento aqui. E aí Pronto, as folhinhas, você vê aonde que você quer colocar. O lugar melhor pra você colocar, você coloca. Pronto, as folhinhas. Olha só, meus amores. E a nossa florzinha ficou pronta. Que fofurinha que essa flor ficou. Olha, que gracinha. Dá pra você fazer um arranjinho bem legal, tá vendo? Uma florzinha bem simples de fazer. Não dá muito trabalho. E eu gostei do resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários de vocês o que vocês acharam de mais essa dica que eu trago pra vocês. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.